As 10 horas e 35 minutos do dia 7 de dezembro de 2021, na condição de presidenta da Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e à Extrema Pobreza no Estado do Rio de Janeiro, eu dou por aberto os trabalhos da quarta audiência pública com o objetivo de discutir a luta contra a fome e a pobreza no Estado do Rio de Janeiro. Gostaria de convidar para a composição dessa mesa o senhor Guilherme Pimentel, ouvidor da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria também de convidar o senhor Rodrigo, mais conhecido como Kiko Afonso, da Ação da Cidadania. Gostaria também... Gostaria de convidar a senhora Maria Isabel Couto, diretora de programas do Instituto Fogo Cruzado. A senhora Mariana de Paula, do Lab Jaca. A senhora Amanda Matheus, do Movimentos do MST. A senhora Sandra Quintela, da Rede Jubileu Sul. Bom, gente, agradecer antecipadamente aos nossos convidados e convidadas para a composição dessa mesa. A gente sabe o quanto que é fundamental a construção coletiva de ações que superem as desigualdades sociais, em especial as desigualdades que hoje são fatais para a nossa população com relação à falta de acesso à alimentação, alimentação saudável. Então, a gente vive num momento de insegurança alimentar, de situação onde a miséria e a pobreza fazem parte, infelizmente, de um projeto político de poder, em especial do governo federal, hoje ocupado pelo senhor Jair Bolsonaro. Então, nesse sentido, lutar contra a pobreza dentro de uma casa legislativa como essa é uma ação imediata. E, claro, quando temos aqui parceiros e parceiras tão fundamentais na luta, é importante que essa comissão especial, talhada já no início desse ano, quando a gente percebeu que a miséria e a fome, que já tinham processos abissais antes mesmo da pandemia, com a pandemia, toda essa situação de vulnerabilidade aumentou. Então, nesse sentido, é fundamental que uma comissão especial como essa possa apresentar soluções plausíveis para a nossa população, sendo que o Rio de Janeiro tem aí uma situação muito específica nesse contexto de miserabilidade e pobreza. É o Rio de Janeiro, hoje, que é um dos estados que mais tem desempregados no Brasil. É também no Rio de Janeiro, onde a população em maior vulnerabilidade se encontra. Então, nesse sentido, é fundamental trazer também esse papel de uma comissão especial que se relaciona diretamente com os movimentos sociais que cumprem um papel excepcional nesse momento, que o Estado não dá conta de assegurar o direito à alimentação, o direito à dignidade humana. Na nossa, em plena, uma pandemia que desafiou a humanidade. Nós temos hoje, no Brasil, 615 mil pessoas mortas pela Covid-19, mas também pela omissão dos governos, pela negligência dos governos. E também, aqui no Rio de Janeiro, já estamos chegando a 70 mil pessoas mortas pela Covid-19 e também pela omissão do governo do Estado do Rio de Janeiro. Não à toa, o governador, o ex-governador, ex-juiz, o Wilson Witzel, foi levado a um processo de impeachment, porque, exatamente no momento de pandemia, aproveitou-se do lugar de comando desse Estado para engendrar todo um processo de corrupção justamente a partir de um espaço que poderia estar salvando vidas, que foi a saúde no Rio de Janeiro, com corrupção bem evidente em ações que poderiam ter salvado vidas, como a compra de respiradores. Então, hoje, o Rio de Janeiro tem mais de 10% das mortes pela Covid-19 no Brasil. Isso significa que, quando olhamos os dados da população do Rio de Janeiro, comparado com São Paulo e outros estados, é escandaloso que só o Estado do Rio de Janeiro tenha mais de 10% das mortes que acometeram o nosso povo brasileiro. Nesse sentido, é importante dizer que a nossa comissão especial, feita em parceria com os movimentos sociais, em especial movimentos por luta para a dignidade humana, conseguiu percorrer alguns municípios importantes nesse processo. Nós fizemos visitas técnicas em São João de Meriti, Namaré, em Teresópolis, Jacarezinho, Nova Friburgo, Macaé, Pati do Alferes, Morro da Providência, Campos dos Goitacazes, Manguinhos e Três Rios. Entre esses municípios e favelas do Rio de Janeiro que a gente pôde visitar, a situação de precariedade é escandalosa. E é óbvio que, quando a gente apresentou, na nossa primeira audiência pública, os aspectos e as expressões da extrema pobreza, e é óbvio que, quando a gente vê, e aqui apontamos o Jacarezinho, quando a gente vê, por exemplo, operações policiais, como a que ocorreu no Jacarezinho, deixando 28 pessoas mortas, isso é expressão cruel da extrema pobreza e da miséria. Então, nós fomos, pela comissão, junto com demais deputados da comissão especial, no Jacarezinho, ouvir as famílias, ouvir também as instituições ali colocadas, porque entendemos que, hoje, as operações policiais que deixam corpos de jovens negros pelo chão representam uma expressão cruel da extrema pobreza. Então, não nos furtaremos de fazer o nosso papel. E, nesse sentido, também, foram 11 visitas técnicas a 12 municípios e comunidades, favelas do Rio de Janeiro, e a gente pôde concluir a insuficiência das ações ditas emergenciais para que o nosso povo não pudesse passar fome. Hoje temos aqui a Assembleia Legislativa, foi uma das que protagonizou um processo de transferência de renda com o Supera Rio, uma ação que a gente transpõe para o governo estadual, que deveria estar fazendo um papel central para evitar que o nosso povo passe fome, e, no entanto, não só foi negligente, como a operacionalidade do programa Supera Rio está muito aquém do desejado. Em todos os municípios que a Comissão Especial esteve, o número de pessoas atendidas pelo programa Supera Rio eram aquém da necessidade dessas cidades. Isso eu pude confirmar com diferentes prefeitos, sejam prefeitos da base governista, sejam prefeitos do campo progressista, que disseram da ineficácia do programa Supera Rio. É por isso que hoje, aqui na Assembleia Legislativa, eu também componho a vice-presidência da Comissão Especial, que acompanha todo o processo do Supera Rio no estado do Rio de Janeiro. Também é importante dizer, e quando a gente fala de dados do Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro, seguindo as estatísticas do próprio IBGE, baseados na última pesquisa nacional por amostras de domicílio, 5,3% da população vive com uma renda de até R$ 249,00 mensais. 15% da população do Rio de Janeiro sobrevive mensalmente com até R$ 499,00. São 15% da população do Rio de Janeiro. 12% possuem renda entre R$ 89,00 e R$ 178,00. E 6,7% ao entorno de 1 milhão de pessoas vive com menos de R$ 89,00 mensais. Essa é a realidade do estado do Rio de Janeiro, que a gente tenta trazer um tema tão central para o olhar mais cuidadoso e ações imediatas que possam incidir verdadeiramente na vida dessas pessoas. Por isso, fomos nós também que, com a ajuda do presidente dessa casa, deputado André Siciliano, que se comprometeu com 20 milhões doados a Fiocruz para que a gente pudesse fazer um programa de enfrentamento e combate à Covid-19 nos territórios de favela e periferia do estado do Rio de Janeiro. Hoje, a Fiocruz já lançou um primeiro edital e muitas dessas ações já estão recebendo, já receberam, inclusive, essa primeira parcela desse edital e hoje desenvolvem ações em diferentes territórios do Rio de Janeiro, seja para a conscientização sobre a Covid e a importância da vacina, porque a gente tem um presidente da República que nega não só a Covid, mas negou a vacina e a possibilidade de muitas das pessoas sobreviverem. Então, a Fiocruz trouxe esse elemento central de fazer um edital descentralizado, onde iniciativas que sequer tinham CNPJ pudessem se organizar com outras iniciativas que tinham CNPJ para serem agraciadas. Então, nesse sentido, a gente já tem acompanhado a execução desse recurso, indo presencialmente a ações de lançamento dessas cozinhas comunitárias, como foi na última semana na Frente de Mobilização da Maré. Aqui está Gisele Martins, está Naldinho, que também são algumas das pessoas que compõem a Frente Maré. E teve o lançamento de uma cozinha comunitária lá. A gente teve também, só falar da última semana, na última semana, outra cozinha solidária lançada no estado do Rio de Janeiro pelo MTST, no centro da cidade, na Lapa, numa ação conjunta entre o MTST e o MUCA. está aqui, já consigo ver aqui a nossa Maria dos Camelôs, que fez um trabalho excelente, justamente com aquelas pessoas mais vulnerabilizadas, que são os trabalhadores ambulantes e camelôs do estado do Rio de Janeiro. E vejo aqui também companheiros e companheiras do MTST, o Vitor, Danilinho, vejo outras pessoas que compõem também esse trabalho essencial e importante das cozinhas solidárias. Ou seja, no próprio território, há possibilidade de uma incidência mais imediata, porque, como diz Guilherme Boulos, se o governo não fez, os movimentos sociais estão fazendo para matar a fome da nossa população. Nesse sentido, agradecer as parcerias, porque essa mesa compõe pessoas que foram essenciais para o trabalho da Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza. Então, nesse sentido, quero convidar a fazer uso da fala por cinco minutos o senhor Guilherme Pimentel, ouvidor da Defensoria Pública do estado do Rio de Janeiro. A ouvidoria que existe para buscar a melhoria das condições de vida e serviços prestados, não só pela própria Defensoria, mas também outros órgãos públicos, a partir do diálogo com a sociedade civil e a escuta, e também do atendimento específico a essas famílias em maior vulnerabilidade. Muito obrigada, Guilherme, pela parceria. Eu que agradeço, Renata. Bom dia a todas e todos. Quero começar saudando Renata Souza pelo trabalho especial à frente da Comissão de Enfrentamento à Miséria e à Extrema Pobreza. Saudar toda a equipe da Renata, que tem trabalhado incansavelmente nessa pauta e tem estado ao lado das favelas do Estado do Rio de Janeiro, das periferias, da população, que tanto sente falta de políticas públicas eficazes para garantir de direitos, mas que tem em alguns mandatos aqui, a mandata da deputada Renata Souza é um desses mandatos fundamentais, a parceria para continuar lutando. Quero saudar todo mundo que está presente aqui. Sei que ninguém está aqui de bobeira, né? A gente está falando de enfrentamento à fome, essa é uma pauta que é extremamente prioritária e sei que cada um e cada uma aqui tem uma história de luta com relação a isso. Então, parabenizo a todas e todos porque a gente está falando de um problema que exige ampla mobilização, que exige engajamento, envolvimento e a gente não pode abrir mão de ninguém. Quero dizer que assim que a pandemia chegou no Rio de Janeiro, nós percebemos que houve ao mesmo tempo um fechamento dos órgãos públicos e privados como medida sanitária de contenção do vírus, mas com uma insuficiente compensação de acesso. Então, houve dificuldade de acesso. Ao mesmo tempo, houve todo o problema da pandemia em si, da saúde e das pessoas que perderam renda. então as dificuldades aumentaram, o acesso aos órgãos diminuiu e quem esteve junto com a população foram as linhas de frente dos comitês de crise, das frentes de solidariedade, os mutirões e os movimentos populares. Uma vez que a gente identificou isso, nós iniciamos na ouvidoria uma agenda que é a escuta das favelas e periferias na pandemia e todo dia nós nos reunimos com várias linhas de frente das favelas e periferias. Esse relatório foi publicado no ano passado com tudo aquilo que as favelas e periferias nos disseram e a gente identificou e também uma prestação de conta do nosso trabalho. Então, está na internet para quem quiser ver. Mas o principal que foi revelado ali foi a ausência de políticas públicas específicas para as favelas e periferias na situação de pandemia. Não houve um projeto específico para lidar com as condições de vida ali. e assim a fome se alastrou nos grandes centros urbanos e no Rio de Janeiro. Eu queria chamar a atenção para três pontos cruciais na luta contra a fome. O primeiro, a importância da política pública de alimentação escolar e o quanto que o desrespeito a essa política pública, a esse direito que ocorreu em várias regiões e vários municípios do Estado e também não foi totalmente garantido pela rede estadual quanto que isso colaborou para o aumento da fome no Rio de Janeiro e o quanto que foram decisivos os movimentos de mães de estudantes da rede pública para garantir o direito à alimentação escolar onde isso conseguiu ser garantido. E a gente está falando de mais de um milhão de crianças no Estado do Rio de Janeiro que só tiveram comida na mesa por conta da mobilização direta dos movimentos de mães de estudantes da rede pública. Segundo ponto já falado aqui pela Renata a política de auxílios emergenciais que tiveram grande dificuldade de acesso a gente lá na ouvidoria recebe muitos pedidos de ajuda pessoas que tiveram dificuldade de acesso não vou me delongar muito sobre isso já foi falado aqui e o terceiro esse movimento maravilhoso que a gente vê crescer no Rio de Janeiro que é o movimento das cozinhas comunitárias quanto que isso revela a necessidade da mobilização contra a fome em torno da questão alimentar mas também a capacidade do próprio povo mostrar a necessidade de uma política como restaurantes populares por exemplo quer dizer políticas públicas que consigam dar vazão a essa demanda eu quero para terminar aqui no meu último minuto homenagear fazer minha reverência a todos os movimentos populares frentes de solidariedade comitês de crise mutirões de favelas e periferias sem os quais certamente o povo do Rio de Janeiro teria passado estaria passando uma pandemia ainda pior então a todos vocês as minhas homenagens minha admiração profunda e saibam que podem contar com a ouvidoria para fortalecer as linhas de frente que vocês ocupam é outra coisa que eu queria dizer para finalizar é que para nós na ouvidoria está muito nítido que o melhor dos nossos futuros vai vir de uma aliança política entre as linhas de frente do movimento popular e as linhas de frente do serviço público isso porque o movimento popular mostrou que sabe o que precisa ser feito e que tem conhecimento com capilaridade das demandas do povo mas não tem estrutura para dar conta das demandas de massa ao mesmo tempo o serviço público tem essa estrutura mas se não tiver a participação de quem está na linha de frente do movimento popular pode ser muito autoritário então nós estamos apostando nessa costura dessas linhas de frente para um futuro melhor para o Brasil e saibam que podem contar com a ouvidoria da defensoria pública para colaborar nessa costura defensoria que presta um serviço público também nas linhas de frente do acesso à justiça mas que sabe que sem a parceria com a sociedade civil organizada nas periferias o serviço fica capenga então contem com a gente máximo respeito a todas e todos vocês e valeu por lutarem por um Rio de Janeiro melhor obrigado muito obrigada senhor Guilherme não foram poucas as vezes que nós fizemos as visitas técnicas da comissão especial de enfrentamento à miséria e combate à pobreza juntamente a defensoria pública ouvidoria e o senhor Guilherme fez questão em todas essas visitas técnicas de nos acompanhar esse é um papel central de de organizar a partir de uma estrutura do próprio Estado que é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e a Defensoria Pública ações conjuntas que possam ver a realidade de perto esses dados frios que eu trouxe aqui para vocês são dados de uma de uma situação que poderia inclusive ser evitada que poderia inclusive ser os impactos poderiam ser diminuídos caso a gente tivesse ações colaborativas com o poder público mais eficazes mas essas ações infelizmente não ganham a real o real reconhecimento do poder público então nesse sentido ter a ouvidoria ao nosso lado foi e é essencial desde sempre então agradeço ao senhor Guilherme Pimentel que o xalá foi reconduzido aí por mais esses dois anos à frente da da ouvidoria da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e já o parabenizo por isso também agora eu convido a senhora Maria Isabel Couto que é diretora do programa do Instituto Fogo Cruzado que atua num debate central para o Rio de Janeiro que é a segurança pública e há mais de 10 anos tem trazido pesquisas qualitativas e quantitativas com relação a essa interface articulação da sociedade civil e o poder público mas também dados muito duros que revelam que a pobreza hoje é o principal alvo de políticas públicas de segurança que ignoram a possibilidade de existência e vida da nossa população quero aqui já antes Maria Isabel peço licença já para dizer aqui da presença da nossa vice-presidenta desta comissão especial deputada enfermeira Regiane que faz um trabalho central também no que tange aos direitos das mulheres e nesta comissão acompanhou com a sua assessora Vivi todas as idas aos territórios então quero agradecer gostaria de ver se a gente pode colocar aqui mais uma cadeira para a deputada enfermeira Regiane poder participar desta mesa então Regiane por favor já utilize você me desculpe Maria Isabel Regiane por favor porque é isso a comissão da mulher também vai ter outro trabalho daqui a pouquinho então a gente não pode deixar de ouvir a nossa vice-presidenta obrigada primeiro bom dia queria saudar deputada Renata Souza que está à frente dessa comissão tão importante aqui na casa né Renata tão difícil de ser instalada queria saudar todas as autoridades da mesa nós aqui trabalhamos muito em conjunto né esse processo aqui dentro da casa depois que vieram as deputadas Renata a Mônica a Dani a gente conseguiu avançar no trabalho feito nas comunidades no trabalho com as mulheres negras no trabalho de mulheres de juventude que é muito difícil aqui na casa principalmente sendo mulher vocês sabem disso vocês acompanham a gente colocou a Viviane para participar de todos os eventos feitos pela essa comissão porque todo mundo aqui a gente tem dificuldade de horário somos sozinhas principalmente eu que sou sozinha pelo meu partido né Partido Comunista do Brasil mas eu queria dizer Renata não perder a oportunidade de estar aqui de te saudar de falar que todo o esforço toda a força do nosso gabinete para que a gente leve essa comissão que tire frutos que faça um relatório né bonito que faça né projetos de lei que enfrente ao poder é executivo para a gente de fato trazer uma resposta à sociedade nós estamos passando por um processo muito difícil um governo negacionista um governo que nega a vacina que nega a máscara que leva a população à miséria à fome né e a gente sabe que isso é fruto desse governo né que assumiu o país que não gosta né de negros não gosta de mulheres não pauta né processos e pautas que são importantes para o nosso povo não pauta e faz com que o Brasil entre num processo de retrocesso que a gente está vivendo né a gente está vivendo uma negação das instituições a gente está vivendo brigas né entre executivo e judiciário a gente está vivendo um momento que que está levando o país à miséria de fato então é preciso que a gente se reúna né que se reúna que se debata qual é a forma qual é o nosso papel o papel de cada um né para a gente poder enfrentar que é muito difícil enfrentar sozinhas às vezes dá vontade de desistir né às vezes dá vontade da gente voltar para casa mas a gente entende que só juntos né só em conjunto só fazendo esse trabalho às vezes de formiguinha que a gente nem percebe que é tão importante mas que é o trabalho que precisa ser feito né precisa chamar a sociedade organizar fazer o processo avançar para que a gente consiga um mundo mais solidário né onde as pessoas no mínimo tenham trabalho no mínimo tenham o direito de estudar né está todo mundo doente mais de 600 mil pessoas morreram e agora com a gripe nossa senhora está um caos em todos os hospitais né a gente tem vindo visitado muito hospital público e está uma desgraça só e cada vez piora mais os trabalhadores sem trabalho sem salário três meses né sem pagamento então é isso Renata não vou me alongar mas vim aqui só para te dar essa força essa solidariedade para a gente trabalhar sempre em conjunto e com muita confiança nesse teu trabalho que é maravilhoso então é isso gente força Renata força essa luta obrigada muito obrigada enfermeira Rejane uma mulher de muita trajetória na luta em defesa da saúde pública e a gente sabe né Rejane o quanto que os profissionais de saúde fizeram a diferença nesse momento da covid então em seu nome nossa vice-presidenta também saudar a todos os profissionais de saúde que deram aí o seu sangue de seu suor para conseguir salvar a nossa população no meio de um abismo social político né de negacionismo da ciência e da tecnologia então muito obrigada Rejane por topar essa luta com a gente bom aproveitar aqui para saudar a presença do querido Reimão Otoni vereador do PT do Rio de Janeiro Otoni muito obrigado Reimão muito obrigado é importantíssima a nossa parceria né na frente parlamentar de combate a fome no estado do Rio de Janeiro tanto na na Câmara dos Vereadores junto com o deputado com o vereador Marcos Paulo a gente aqui na Assembleia Legislativa vai lançar hoje a nossa frente para fazer essa dobradia tão importante das casas legislativas no Rio de Janeiro anunciar também a presença do Daniel Vieira assessor do deputado Flávio Serafini que é relator dessa comissão especial mas por um problema hoje de saúde não pôde estar aqui conosco também agradecer a presença da assessora do deputado Valdeque Carneiro senhora Carla eu acho que o Valdeque ainda tem condições de dar uma passadinha aqui para a gente lançar a frente então daqui a pouco obrigada Carla pela sua presença bom agora Marisa Bel é um tema tão difícil mas importante e essencial que é a segurança pública no estado do Rio de Janeiro e aqui eu fiz questão de dizer que as chacinas são expressões mais cruéis da miséria e da pobreza então Marisa Bel por favor a senhora dispõe de cinco minutos queria agradecer o convite tá funcionando? tá né? é queria agradecer alô? estão ouvindo? tá funcionando? chega mais perto queria agradecer o convite da da Renata e de todo o gabinete né? que tem trabalhado tão próximo com a gente do Estudo Fogo Cruzado e fazendo o uso desses dados que a gente produz eles existem pra isso eles existem infelizmente mas eles existem pra isso o Fogo Cruzado foi criado em 2016 por uma jornalista investigativa Cecília Oliveira com o objetivo de tentar traduzir em números o que é indizível tentar traduzir em números a dor de uma mãe que perde um filho né? uma dor indizível mas que infelizmente quando não é traduzido em números parece não sensibilizar a sociedade é uma dor que infelizmente uma parte da nossa sociedade não liga e aí é um desafio né? falar como que essa violência ela se relaciona com a questão da pobreza e da extrema miséria eu diria que a gente tem um impacto que é um impacto direto assim que a pandemia começou em 2020 no Rio de Janeiro a gente teve um aumento significativo da violência armada em toda a região metropolitana do Rio de Janeiro e principalmente da violência armada em ações e operações policiais não bastava só a violência armada aumentar a gente estava falando também de uma violência armada cuja responsabilidade é do Estado que tem a responsabilidade de salvar vidas e não de tirar vidas os meses de abril e maio foram os meses mais violentos do ano de 2020 não à toa em pelo menos oito situações ações emergenciais de uma sociedade civil potente que está ocupando aqui esse espaço para tentar levar comida para quem tinha perdido o emprego e não tinha o que comer foram paradas a base de tiro e a base de tiro de ações e operações policiais nessas ocasiões pelo menos nove pessoas ficaram baleadas cinco morreram entre eles o Leandro que estava levando cesta básica e voltando para casa em Cordovil e o Rodrigo que a gente não tem informações porque a imprensa não traz mas provavelmente estava indo buscar cesta básica ou estava ajudando na distribuição da cesta básica são dados muito graves são dados que são capazes de sensibilizar mas os efeitos da violência armada para a miséria e para a fome eles vão muito além das trágicas mortes eles têm um efeito profundo sobre as desigualdades socioeconômicas e espaciais na região metropolitana do Rio de Janeiro eu sou socióloga de formação e é preciso fazer uma meia culpa pela minha categoria na década de 80 a gente cometeu um erro eu era uma criança ainda mas eu assumo o erro da minha categoria a gente cometeu um erro a gente quis entender qual era a relação da pobreza e da violência tentando dizer que a pobreza causava violência pobreza não causa violência a violência é um traço da humanidade não importa se você é rico ou se você é pobre a violência é um traço da humanidade e é um traço mais forte em sociedades como a nossa com um passado escravocrata e violento de ocupação de invasão de território de raiz e aí a sociologia politicamente se afastou desse debate mas existe uma relação entre a violência e a pobreza e é uma relação de que a violência ajuda a reforçar a pobreza a violência faz com que a meritocracia seja um discurso infelizmente vazio e para muito poucas pessoas a violência tira oportunidades isso fica muito claro quando a gente observa por exemplo os padrões de distribuição da violência pela região metropolitana do Rio de Janeiro se a gente cruza por exemplo os mapas do fogo cruzado com os mapas da casa fluminense a gente vai observar que a violência se concentra infelizmente a violência armada eu estou falando a violência armada ela se concentra infelizmente muito mais em lugares onde a gente tem menos oportunidade de empregos em lugares onde a gente tem uma renda muito mais baixa em lugares onde a gente não tem saneamento a gente não tem acesso à cultura tudo falta menos a polícia é nesses lugares onde a polícia age com toda a sua força se a gente observa o primeiro ano e meio do governo Witzel justamente o período logo antes da pandemia 68% dos tiroteios causados em ações e operações policiais aconteceram em favelas 68% isso não é à toa isso é um desenho do Estado um desenho de um Estado que escolhe combater pobreza com violência ao invés de combater pobreza com dignidade com oportunidade e aí eu retomo só para concluir um ponto muito importante do que o Guilherme estava falando o Estado é composto de pessoas o Estado é um espaço de luta a gente precisa entender que sem abrir as portas escancarar as portas do Estado para o movimento social forte e pujante que o Rio de Janeiro possui para que ensine o Estado como fazer política pública de oportunidades como fazer política pública de combate à desigualdade a resposta que a gente tem vai continuar sendo a resposta que a gente tem há três décadas e que tornou o Rio de Janeiro o Estado onde a polícia mais mata no Brasil e um dos Estados onde a polícia mais mata no mundo muito obrigada muito obrigada Maria Isabel hoje o Instituto Fogo Cruzado traz todos esses elementos importantes para analisarmos de como a pobreza hoje é enfrentada pelo governo do Estado a pobreza é enfrentada com bala de fuzil a gente precisa lembrar que no Estado do Rio de Janeiro existe uma ADPF 635 que impede que as operações policiais sejam feitas a esmo durante o período da pandemia mas foi no período da pandemia que está presente um dos dirigentes da FAFERG o senhor David Gomes mais conhecido como Dere que esteve essa semana com o ministro Fachin justamente dizendo do descumprimento da ADPF 635 que garantiu que as operações policiais em tempo de pandemia fossem excepcionais mas o governo do Estado ao invés de entender que foi dentro de uma pandemia que uma criança como João Pedro também em São Gonçalo onde acabou de passar por uma nova chacina foi lá dentro de casa onde João Pedro se refugiada se refugiava que ele foi morto numa ação policial uma criança de 14 anos então já prevendo toda uma situação de vulnerabilidade seja das nossas crianças e adolescentes e foi muito importante aproveitar um pouco o Guilherme da ouvidoria da defensoria teve que sair porque tem um evento agora mas a defensoria pública do Estado do Rio de Janeiro fez um levantamento fundamental e que demonstrou um número elevado de crianças e adolescentes assassinadas no Estado do Rio de Janeiro em ações policiais e que mesmo a lei Agatha que é de minha autoria uma lei que homenageia Agatha Félix uma criança de 8 anos que foi assassinada pela polícia já está comprovado dentro de uma Kombi no Complexo do Alemão que estava junto com a sua mãe Vanessa essa lei Agatha que garante a prioridade de investigação em casos de assassinatos de crianças e adolescentes não está sendo cumprida então a prioridade de investigação que a lei Agatha traz nesses casos foi utilizada por exemplo no caso Henri o assassinato daquela criança um assassinato bárbaro foi utilizado por isso foi exatamente feito uma ação em que os culpados foram e já estão aí sob julgamento e os outros casos de crianças pretas assim como as primas que morreram foram mortas em Caxias onde a pobreza é muito fragrante as primas Emily e Rebeca não tiveram ações do poder público na prioridade de investigação ainda que a gente tivesse essa lei em vigor no estado do Rio de Janeiro Emily e Rebeca foram mortas há exatos um ano atrás então é muito importante que todas as leis que sejam feitas dentro desse parlamento sejam cumpridas pelo poder público sejam cumpridas pelo governo do estado se não se tornam letras mortas então a gente já tem uma lei de minha autoria que garantiu prioridade na investigação de assassinatos de crianças e adolescentes por que ela não é cumprida por que esse estado é tão isso porque são crianças pobres pretas que estão na favela e na periferia que são assassinadas em ações politiciais e nós não temos sequer o direito da investigação e ainda que tenhamos uma lei lei ágata que garante a prioridade de investigação o governo e todos os poderes públicos negam essa possibilidade de um retorno minimamente digno para essas famílias que perderam seus filhos de maneira tão aviltante e violenta bom passo aqui agora a palavra para o senhor Kiko Rodrigo Afonso da Ação da Cidadania a gente sabe que a Ação da Cidadania tem um trabalho com inspiração em Betinho que quem tem fome tem pressa nesse momento não é só mais no Natal onde uma ação grande da Ação da Cidadania angariava alimentos agora é uma ação permanente Kiko muito obrigada pela sua presença o senhor tem 5 minutos para contribuir aqui no nosso debate claro Renata muito obrigado pelo convite é um prazer estar aqui triste num momento tão dramático que a gente passa no Brasil a gente está como a Ação da Cidadania fundada pelo Betinho não sei se todo mundo conhece o Betinho mas uma figura histórica no Brasil hoje até hoje faleceu em 97 mas até hoje é o ícone máximo de combate à fome no país responsável por muitas políticas públicas que a gente conhece hoje acho que o Bolsa Família é um programa que foi derivado dessa luta do Betinho lá no começo e a gente está olhando com uma frustração enorme a gente olha para um passado recente estamos falando em 2014 do Brasil ter saído do mapa da fome da ONU um país onde a gente tinha conseguido finalmente abaixar dos 5% da população brasileira situação de fome e hoje a gente já chega a quase 20% da população brasileira são números devastadores em tão pouco tempo a gente tinha em 2014 4,5 milhões de brasileiros em situação de fome o que já é um número assustador para qualquer pessoa para qualquer país mas olhando estatisticamente o tamanho do Brasil a gente está falando de números que são baixos historicamente e hoje a gente tem quase 20 milhões de brasileiros em situação de fome então a gente está subindo em uma escala muito vertiginosa e eu gosto muito de dizer para as pessoas para as pessoas entenderem a fome de que ela não é causada pela covid a covid não trouxe a fome no Brasil a gente já em 2018 teve uma pesquisa no IBGE que deu um número 100% maior de 2014 para 2018 do aumento da fome chegamos em 2018 a 85 milhões de brasileiros em algum grau de insegurança alimentar no país famílias essas que tem de alguma forma alguma restrição alimentar porque muitas vezes a pessoa se alimenta mas não está se alimentando não sei se vocês me entendem ela está comendo salsicha cheetos e coca cola e achando que isso está se alimentando não ela está com fome fome de nutrientes fome de uma comida saudável e isso especialmente para as crianças de 1 a 6 anos é algo que afeta para o resto da vida são chagas eternas elas não vão conseguir recuperar a falta de crescimento a falta de enfim as causas de problemas de saúde problemas psicológicos que são a causa da fome então a gente tem uma luta que é muito importante e quando o Betinho cunhou essa frase quem tem fome tem pressa ele foi muito criticado pelo movimento social pela esquerda brasileira Betinho sempre uma pessoa de esquerda do movimento católico mas ele foi muito criticado no sentido de que as pessoas cobravam dele que ele lutasse por políticas públicas o que resolve a política pública e o Betinho respondia para eles a gente entende que a política pública resolve e estamos lutando por isso mas hoje quem tem fome está em pressa essa pessoa está morrendo hoje eu preciso alimentar essa pessoa hoje enquanto a política pública não vem e a gente sabe né Renata o quanto tempo demora para uma política pública ser estabelecida para uma política pública realmente chegar na ponta e esse trabalho é um trabalho em paralelo ao combate à fome do nosso dia a dia e que muitos aqui muitos que estão presentes fazem essa atuação no território e como o nosso querido ouvidor ali eu queria estender o nosso agradecimento como ação da cidadania porque sem vocês a atuação da ação da cidadania não existe a ação da cidadania é uma rede de entidades a gente durante o ano de só durante a covid né de 2020 em 2021 a gente atendeu mais de 3 mil entidades no Brasil inteiro a gente distribuiu o equivalente a 20 mil toneladas de alimentos e arrecadamos o equivalente a 150 milhões de reais seja em recursos seja em alimentos tudo isso destinado para essas entidades de ponta de território que para nós são as entidades que entendem quem está com fome entendem quem está naquele dia precisando daquele alimento infelizmente os dados que a gente tem hoje são dados muito defasados o IBGE num processo absurdo de falta de investimento a pesquisa que a gente se baseia hoje para a fome é uma pesquisa realizada pela sociedade civil da rede Pensan inclusive eu quero aqui já dar praticamente em primeira mão que ele vai ser renovado para o ano que vem a gente vai fazer a pesquisa da rede Pensan e a ação da cidadania é o principal apoiador dessa pesquisa para 2022 porque a gente vai fazer uma pesquisa Renata que vai abranger antes a pesquisa do ano passado foi regional norte, sul, sudeste centro-oeste a gente aportou um recurso muito significativo para que ela fosse estadual então a gente vai ter dados do estado do Rio de Janeiro vai ter dados de todos os estados do Brasil para que a gente possa num ano de eleição ter dados na mão para brigar por política pública e essa briga por política pública a ação da cidadania não faz só distribuindo alimento a ação da cidadania luta pela criação de políticas públicas então a gente tem diversas ações como por exemplo a agenda Betinho que a gente fez para eleição do ano passado municipal que é uma agenda com 40 propostas de políticas públicas no âmbito municipal de segurança alimentar em que a gente já capacitou centenas e centenas de lideranças comunitárias no Brasil inteiro nessa agenda para que elas possam justamente chegar nas suas prefeituras e nas suas assembleias e brigar pelas políticas que são direitos delas que elas não conhecem e muitas vezes nem o poder público conhece que elas precisam aplicar essas leis então a gente tem um trabalho muito consistente na distribuição de alimentos mas também tem um trabalho muito importante em apoiar entidades como as de vocês com conteúdo com informação para que vocês possam exercer a liderança de vocês nos seus territórios quero convidar todo mundo a conhecer a agenda Betinho conhecer a ação da cidadania a gente tem hoje aqui no Rio de Janeiro uma das maiores cozinhas solidárias do Rio de Janeiro montada estamos produzindo já mil refeições por dia ali na Vila Olímpica da Gamboa estamos ampliando isso para duas mil agora no ano que vem e a gente montou também para concluir eu sei que o tempo já acabou mas é muito assunto para falar a gente montou também a rede solidária de alimentação da ação da cidadania que é um projeto nacional que procura apoiar as entidades de cozinhas solidárias bancos de alimentos e dispensas com doações com apoio técnico para que vocês possam desenvolver melhor seus trabalhos então também convido todas as entidades que queiram participar a entrar no SAI Estação da Cidadania para conhecer melhor para que a gente possa apoiar vocês com recursos doações de alimentos e também apoio técnico para fazer esse trabalho de ponta que é tão essencial hoje no Brasil obrigado Renata muito obrigado Kiko Betinho é sem dúvida nenhuma uma inspiração para todos nós e foi importante a sua fala sobre o que é a esquerda no momento em que Betinho falava quem tem fome tem pressa reagiu é importante essa palavra você trazer esse informe porque eu sou cria da favela da Maré e todo o debate e compondo a esquerda como linha de pensamento político eu sei o quanto que é fundamental que aquela frase ah você não tem que dar o peixe você tem que ensinar a pescar mas enquanto a pessoa não sabe pescar ela fica sem o peixe ela passa fome não com a gente não com a gente vamos fazer sim distribuição de alimentos vamos sim olhar para as pessoas com a sua dignidade humana e aí tem uma uma frase mobilizadora aqui do nosso trabalho que é o Brasil precisa ser dirigido para uma pessoa que já passou fome a fome também é professora essa é uma frase de Caronina Maria de Jesus uma mulher preta escritora que vem da favela do Canindé uma mulher que foi invisibilizada pelo escopo literário brasileiro mas que hoje nós temos um prêmio dedicado a essa mulher Maria Carolina de Jesus e eu quero aqui quebrar o protocolo para já homenagear a ação da cidadania em seu nome não dava tive que quebrar o protocolo aqui bom agora a gente convida a senhora Mariana de Paula engenheira de produção pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro a Unirio que atua como coordenadora do LabJaca que é um laboratório de pesquisa e produção de dados sobre as favelas e periferias do Rio de Janeiro em especial sobre a favela do Jacarezinho Mariana querida você dispõe de cinco minutos muito obrigada pela sua presença bom dia a todos obrigada pelo convite bom como já colocado pela deputada do LabJaca é um laboratório de dados e narrativas localizado no Jacarezinho nossa proposta é justamente é fornecer informação através de dados através da nossa perspectiva enquanto povo preto enquanto povo periférico suburbano e de favela e uma das ações do LabJaca durante a pandemia junto com outros coletivos do Jacarezinho e Comunica que é um instituto de educação e outros movimentos que também atuam na favela foi justamente amenizar o impacto da Covid-19 no que diz respeito à insegurança alimentar como já colocado também pelo estudo Fogo Cruzado a gente teve operações durante as ações da pandemia do Jacar contra o Corona a gente já teve que interromper a nossa ação numa tarde por conta de de presença policial no território do Jacarezinho pensando também na segurança de quem ia buscar a cesta mas também de quem estava nesse papel de distribuição de cesta nesse local em que o Estado não se mostra presente mais uma vez em que durante um cenário de retrocesso em que nós estamos hoje o Estado se mostra cada vez mais ausente se mostra como uma instituição que realmente como foi colocado pela deputada enfermeira odeia o povo preto odeia as mulheres negras odeia a favela porque só traduzem ações políticas na verdade que não auxiliam esse território e não não existem na verdade nenhuma nenhuma ação e políticas públicas que tentem de certa forma minimizar esse impacto que a Covid-19 deixou não existe nenhum tipo de enfrentamento no ano passado nós já sabíamos qual seria o resultado da Covid-19 nós já sabíamos que teria um alto aumento teria um alto desemprego teriam crescimento do número de desemprego nós já sabíamos que a renda estaria totalmente comprometida porque no conceito favelado assim é difícil a gente não existe esse conceito de home office não existe esse conceito de ficar em casa essa segurança que se colocou no distanciamento social é difícil a gente tem alguns dados do Lab Jaca em que traz que 84 na verdade 61% das pessoas do Jacarezinho em uma das pesquisas em que a gente aplicou residem em uma casa com 4 ou mais pessoas nesse mesmo número 78% dessa amostra é negra 58% é chefiada por mulheres negras então isso também destaca o protagonismo da mulher negra colocando em paralelo com a Carolina Maria de Jesus como uma mulher preta que passou fome uma mulher preta favelada que trouxe através da sua escrita esse seu processo literário trouxe evidências do que é a fome no Brasil e quando a gente faz toda a construção desse panorama desse recorte racial de gênero e território nesse contexto de retrocesso em que nós estamos em que a gente tem um alto número da insegurança alimentar eu trouxe aqui na verdade um dado que eu não tinha conhecimento mas que hoje a gente tem apenas 45% da população em insegurança alimentar enquanto em 2004 a gente tinha 65% então nós temos um retrocesso em menos de 20 anos enorme significativo significativo no que diz respeito à segurança alimentar e a segurança alimentar é também uma questão de saúde porque é uma questão de nutrição a gente não pode falar só essa questão de ah está comendo uma salsicha está comendo uma pizza não a gente tem uma questão nutricional nutritiva também atrelada a isso e essa é uma preocupação é um conceito amplo na verdade a insegurança é um conceito amplo que traz tanto a fome mas também traz a saúde traz outras questões e outras ausências do Estado então eu acho que para encerrar um pouco da minha fala eu queria colocar na verdade enfatizar o trabalho dos movimentos sociais é porque é onde o Estado não se coloca que o movimento social atua e é importante colocar que nós não temos essa obrigação porque a obrigação do Estado é garantir o direito à população e comer é um direito e é um direito em lei uma lei promovida em 2006 que dá a garantia à alimentação adequada então é muito importante colocar aí e parabenizar o papel dos movimentos sociais o Labijaca se iniciou como um movimento social mas hoje busca também abarcar um campo maior e atuar de forma da base mas isso também não minimiza na verdade só enfatiza a necessidade da construção desses movimentos e valorizar esses movimentos quanto do Labijaca quanto do Nica da favela do Jacarezinho que a gente teve aí uma chacina enorme numa preocupação numa justificativa do Estado numa preocupação com a criança no aliciamento de crianças ao tráfico mas que não há preocupação da criança no que diz respeito à educação não há preocupação na criança no que diz respeito à nutrição à segurança alimentar então eu queria encerrar a minha fala dizendo que comer é um direito e o Estado precisa garantir isso muito obrigada muito obrigada Mariana o Labijaca que também é essa parceria importante da Comissão Especial a gente fez visitas locais a gente também construiu a partir do Labijaca e do Nica que é o núcleo de educação que tem um pré-vestibular comunitário lá né Mariana a possibilidade de nos aproximarmos das mães que foram as mães que perderam os filhos durante a chacina do Jacarezinho então aqui saudar as presenças também da Bianca Peçanha e do Seymour Souza que são figuras que trabalham no Jacarezinho no Nica e trazem também essa oportunidade de ao invés desses jovens serem números cruéis da violência do Estado que esses jovens possam adentrar as universidades é isso que a gente espera né Mariana então muito obrigada pelo trabalho do Labijaca e obrigada pela existência de vocês e resistência dentro de um território que é visto pelo poder público infelizmente como um território inimigo então o que vocês fazem lá não é só representar a possibilidade de dignidade humana para aqueles que estão no Jacarezinho mas também fazer com que a oportunidade chegue a esses jovens pretos pobres e favelados então muito obrigada por toda a ação do Labijaca bom gostaria agora de anunciar a presença do deputado estadual Valdeque Carneiro que também compõe a comissão especial de enfrentamento à miséria e combate à pobreza deputado por favor pode aqui assentar-se por favor e muito obrigada pela sua presença e já passo imediatamente a palavra a senhora Luana Carvalho coordenadora estadual do movimento de trabalhadores sem terra no estado do Rio de Janeiro um movimento que hoje nós não só podemos chegar nos assentamentos e também observar que a luta pela terra é uma luta contra a miséria contra a fome e contra a pobreza então nesse sentido o MST tem sido um parceiro importante da comissão especial muito obrigada Luana a senhora dispõe de cinco minutos Olá bom dia a todos e todas primeiramente saudar a companheira e deputada Renata Souza por essa primeiro saudar pela iniciativa de construir essa comissão e depois por esse evento aqui tão bonito de trazer um pouco também para a sociedade o que foi a comissão trazer um retorno também para a sociedade sobre essa comissão e aí quando eu queria iniciar por essa questão mesmo da iniciativa e da importância de se construir uma comissão de combate à fome e à pobreza aqui no Rio de Janeiro de uma comissão que pense a dignidade humana que pense os valores humanitários que fazem com que o ser humano permaneça viva que é as condições básicas de existência a comida o vestir o morar que faz com que o ser humano tenha um mínimo de dignidade humana e ter uma comissão dessa aqui nessa assembleia que a gente sabe que é uma assembleia composta por uma elite aqui do estado do Rio de Janeiro em sua grande maioria que sempre esteve aí acerca dos interesses do empresariado e dos grandes projetos de desenvolvimento aqui do estado do Rio de Janeiro então você tem uma comissão que combata que pense que discuta que reflita que traga para esse espaço o combate à pobreza é uma ousadia é uma ousadia aqui dentro dessa alerje então saudar a deputada por essa iniciativa tão fundamental que traz aqui para essa casa aquilo que é o básico aquilo que é o mais importante da vida que é manter a vida manter a vida com dignidade e aí eu queria falar um pouco sobre eu enquanto representando o movimento social do campo representando o campo aqui nesse espaço como é que a gente pensa esse campo aqui no estado do Rio de Janeiro que é um campo pequeno a gente tem uma massa aí da população do Rio de Janeiro que é urbana mas que é um campo que tem um significado que é um campo que vem produzindo alimento e entregando alimentação aí à população com maiores necessidades durante essa pandemia o MST a gente tirou duas linhas de atuação nessa pandemia primeiro o que a gente chamou do isolamento produtivo o nosso isolamento social é um isolamento produtivo porque nós no campo de certa forma já temos um isolamento social porque nossas casas são mais afastadas mas o isolamento produtivo no sentido a gente precisa se voltar potencializar duplicar triplicar a nossa produção de alimento porque quem produz alimento é quem está no campo não são as megas empresas não são não é o agronegócio não é essas grandes corporações do alimento aí quem produz alimento é quem está no campo é a agricultura familiar camponesa a agricultura urbana que aqui no estado do rio de janeiro tem uma importância também muito significativa e que tem condições de produzir alimento e de alimentar e acabar ou pelo menos minimizar esses dados que os companheiros já colocaram da fome e da insegurança alimentar que cada dia assola mais não só o nosso país mas de forma também muito agravante a população do estado do rio de janeiro então a nossa primeira linha política foi fazer o isolamento produtivo e produzir alimento e aí com todas as ações de solidariedade o MST durante essa pandemia nós entregamos mais de 5 mil toneladas de alimento em todo o Brasil quase um milhão de marmitas solidárias de refeições também para a população então e o segundo ponto foi salvar vidas porque o mais importante para nós é o salvar vidas é o manter a dignidade humana é pensar que a nossa militância a nossa base social são mais importantes então nesse sentido entendendo a necessidade que esse tema traz à tona de pensar o desenvolvimento de pensar a segurança alimentar e para nós mais do que a segurança alimentar é trazer o debate da própria soberania alimentar que é também levar o debate para o campo da produção do que se produzir do direito a se alimentar mas o direito a se alimentar também com aquilo que está ali no seu território e não pensar essa é uma alimentação que hoje todos nós quem está na cidade está condicionado a oferta do supermercado a oferta dos espaços de alimentação mas é pensar para nós dentro desse conceito da soberania aquilo assim trazer as minhas raízes da minha alimentação vamos trazer aquilo que me forma também enquanto ser humano que é a alimentação e aí por fim para finalizar para nós está mais do que colocado e a pandemia trouxe também muito essa reflexão que pensar na solução da fome no nosso país é fazer reforma agrária a gente precisa desconcentrar essas terras todas que estão concentradas a gente precisa desenvolver fazer a reforma agrária desenvolver os nossos assentamentos porque é a agricultura familiar camponesa que tem condições de produzir alimento nesse país e isso precisa estar num governo que seja progressista num campo parlamentar que se coloque como progressista isso tem que ser a pauta principal para resolver o problema da miséria para resolver o problema da fome em todo o nosso país é reforma agrária e aí por fim dizer companheira terminou com uma palavra de ordem no MST a gente trabalha muito com a palavra alimentar-se é um ato político que hoje poder se alimentar bem se alimentar de forma saudável ter o direito de se alimentar de forma saudável é um ato político é um ato de rebeldia é um ato de ousadia muito obrigada companheiras muito obrigada Luana passamos momentos intensos nos assentamentos e também o próprio assentamento Cícero Guedes o acampamento Cícero Guedes a gente teve lá em Campos o quanto que foi fundamental estar ali naquele momento tinha uma visita do INCRA e nós vimos ações completamente absurdas de um superintendente do INCRA que ignorou a possibilidade de reconhecer aquelas famílias como famílias que estão ocupadas que estão acampadas naquele espaço para adquirir o que lhe é de direito mais de 20 anos né Luana ali lutando pelaquela terra e no entanto o INCRA se mostra completamente inábil desinteressado a promover a reforma agrária de maneira concreta não só no estado do Rio de Janeiro como no Brasil então deixar aqui inclusive publicamente um repúdio ao superintendente Cássios pela sua ausência inclusive numa audiência pública que fizemos nessa casa por esta comissão onde sequer o INCRA mandou alguém para representá-los ou seja um superintendente que inviabiliza qualquer forma de diálogo e isso é escandaloso no momento em que as pessoas estão passando fome e que a gente entende que quem produz hoje é o pequeno agricultor é quem está no campo trazendo comida de qualidade sem veneno e sustentando famílias inteiras de pequenos agricultores então queria aqui inclusive saudar a presença do MPA que que traz aí um um trabalho fundamental de parceria com as cozinhas solidárias em especial cozinha solidária da Lapa então agradecer aí ao movimento dos pequenos agricultores do estado do Rio de Janeiro pela excelente parceria e contribuição e aí é importante também dizer nesse momento uma frase que para mim é essencial do MST que diz se o campo não planta a cidade não janta e é com essa frase que convido agora a fazer uso da palavra a senhora Sandra Quintela que traz um trabalho importante pelo Pax e a rede Jubileu Sul e tem um trabalho essencial na zona oeste do estado do Rio de Janeiro com mulheres mulheres que que trabalham também formas de sustentabilidade para suas próprias vidas mas também para as comunidades que as cercam então muito obrigada senhora Sandra a senhora dispõe de cinco minutos obrigada obrigada deputada Renata muito obrigada por esse convite de estar aqui nessa mesa assim no final do ano né gente um ano tão difícil tão pesado e aqui se respira luta aqui se respira luta se respira resistência e acabar o ano assim é bom bom demais estar aqui com vocês uma honra também estar aqui com tanta gente que a gente milita uma vida né muita gente aqui que a gente está aqui junto já há milênios na luta no dia a dia aí na formação na formação política na formação e economia política que é o que a gente tenta fazer aí ao longo de tantos anos 26 anos que eu moro no Rio de Janeiro né Renata já então pelo menos há 26 anos nesse trabalho de formação política né então agradecer muito eu acho que esse trabalho da comissão foi essencial esse ano para visibilizar essa dramática situação que está vivendo nosso povo a situação brasileira realmente é dramática e a situação do Rio de Janeiro sempre é um nível a mais o Rio de Janeiro retrata 3 por 4 do Brasil como diz Aldir Blanc aqui tudo é o substrato de tudo que acontece por aí nós estamos vivendo situação de fome estamos então o Rio de Janeiro é o que mais passa fome nós estamos vivendo uma situação de pandemia aqui onde mais morre gente né porque absolutamente aqui morreu mais que São Paulo olha só que loucura então a gente está vivendo mas eu queria trazer um pouco deputada uns elementos também para a gente refletir dos fatores geradores desse momento dramático que a gente vive no Rio de Janeiro em particular nós discutimos esse caminho os caminhos percorridos pelo chamado desenvolvimento econômico no Rio de Janeiro há muitos anos já tanto na coordenação ali do Instituto Paxi como também na Rede Jubileu Sul nós fizemos parte dos comitês populares da Copa do Comitê Copa e Olimpíada discutindo as emoções nessa cidade dos mega eventos nós estivemos junto com a população de Santa Cruz lutando contra a maior e continuamos lutando contra a maior siderúrgica no bairro mais negro mais empobrecido que é Santa Cruz e continua lá invisível as pessoas estão morrendo gente da poluição e de fome então assim dizer que esse modelo de desenvolvimento percorrido pelo Rio de Janeiro ele gerou esse caos que nós estamos vivendo hoje a gente viveu no ciclo dos mega eventos esportivos uma destinação de recursos públicos a chamada segurança pública que foi algo escandaloso nós temos hoje um orçamento para a polícia militar que agora é diferente não tem mais segurança pública é polícia militar e polícia civil dá mais ou menos 9 bilhões já gastos esse ano 9 bilhões de reais já gastos esse ano com a polícia militar e com a polícia civil sabe quanto foi gasto na educação? 6,8 bilhões olha isso foi gasto mais em polícia do que em educação então vai sempre esse orçamento vai sempre aumentar mais para a polícia porque quando não se tem educação quando não se tem saúde quando não se tem reforma agrária quando não se tem reforma urbana quando não se tem saneamento quando não se tem direito ao lazer quando não se tem direito a tanta coisa que nosso povo merece o que vai aumentar? a militarização e esse processo de militarização não é exclusivo do Rio de Janeiro nós estamos vivendo em todas as capitais do Brasil e na América Latina porque isso faz parte de um processo também de controle das populações empobrecidas das periferias de toda a América Latina e do Caribe então essa lógica geopolítica de controle das periferias de controle das pessoas empobrecidas faz parte desse modelo que é um modelo de desenvolvimento capitalista que mata que é um modelo econômico que gera morte se houver morte cresce o PIB se houver morte gera bilionários nós tivemos 42 novos bilionários durante a pandemia nós temos 20 milhões de pessoas passando fome e temos 42 bilionários gente bilionários só no Brasil nos últimos dois anos que se somam a lista dos bilionários da Forbes então eu estou na hora de mexer que eu disse não vou olhar para ela porque ela fica medindo o tempo ali vou nem olhar para tu então gente nós estamos então o sistema capitalista é um sistema que gera de um lado riqueza do outro lado pobreza faz parte o empobrecimento faz parte então a fome é um projeto político a miséria é um projeto político porque a partir daí se controla as populações se regula as populações se extermina as populações nós temos hoje um quadro onde o principal foco de fome é o campo é a zona rural é o principal lugar de locos de fome no Brasil hoje como pode isso por uma opção política de favorecer o agronegócio de favorecer a pecuária de favorecer a exportação de não ter regulação nenhuma sobre o preço dos alimentos olha a inflação mais de 10% gente cada ponto percentual da inflação é menos comida na mesa do povo nós estamos vivendo um processo de inflação super galopante nós estamos vivendo o empobrecimento o Rio de Janeiro perdeu metade dos empregos carteira assinada do Brasil em 5 anos carteira assinada a Fijan está fazendo propaganda de 229 empregos postos de trabalho agora em que condições né gente as pessoas trabalhadoras e trabalhadoras hoje estão trabalhando sem nenhum direito trabalhista sem domingo para descansar e por aí vai então eu queria só trazer essa reflexão de que o Rio de Janeiro nesses últimos anos fez opção o governo por esse caminho de desenvolvimento centrado em grandes obras em grandes mega eventos que deixou uma dívida profunda que deixou os servidores por exemplo sem salário que deixou as políticas públicas sem orçamento e que um desafio é a disputa do dinheiro público Renata a gente tem que essa galera toda que está aqui gente militante gente de luta gente que tem enraizamento gente que sem os quais sem os quais o povo estaria mais em situação de miséria ainda precisa lutar também para disputar o recurso público na época que se começa a votar o orçamento porque não é possível que a gente tenha hoje um orçamento que não priorize políticas sociais em um momento de pandemia seja uma migalhinha seja uma migalhinha enquanto a dívida está sendo paga enquanto a dívida inclusive o acordão que fizeram até 2026 o governo estadual com o governo federal vai voltar CEDAI privatizada que é uma escândala a CEDAI ser privatizada eu acho que essa luta tem que continuar também não sei como mas tem que continuar e também quem sabe Renata essas cozinhas comunitárias viram de fato política pública para que se garante orçamentos para que as cozinhas comunitárias virem políticas públicas já que o governo federal acabou com o Bolsa Família e acabou também com o PAA que é o programa de aquisição de alimentos é isso gente vida longa muito obrigada e vocês todo mundo aqui está muito parabéns por esse ano mais um ano aí de luta né muito obrigada Sandra Quintela super importante dizer e referendar isso que a jubileu a rede jubileu sul faz descancará o quanto que a fome a pobreza e a miséria fazem parte de um projeto político de poder tanto é que a gente precisa lembrar que no dia que o jornal extra jornal extra o jornal popular de grande circulação no Rio de Janeiro estampava em sua capa homens e mulheres negras catando ossos para roerem e não passar fome foi o mesmo dia que na bolsa de valores de São Paulo a JBS uma das maiores produtoras de proteína animal do Brasil tinha suas ações em recorde ações em recorde ou seja no mesmo dia que a população estava catando osso para comer a JBS uma empresa de carne brasileira lucrava ou seja a fome dá lucro a miséria dá lucro e isso é importantíssimo ser dito a desigualdade social dá lucro no ano de pandemia finalzinho de 2020 a gente viu novos 20 bilionários entrarem na lista da Forbes dos mais ricos do mundo ou a fome e esse 1% e aqui Sandra Crintela nossa economista que traz todos esses dados para nós quando a gente botava uma lupa quem eram os novos bilionários brasileiros a gente via os bancos os de sempre os bancos que tiveram uma injeção de um trilhão do governo federal para que pudesse emprestar dinheiro para as pequenas empresas para os pequenos agricultores esses mesmos bancos não emprestaram esses dinheiros colocaram uma série de empecilho para que e critérios para que as pessoas não acessassem o crédito então esses mesmos brancos lucraram com a pandemia também lucraram com a pandemia empresas privadas de saúde pública de saúde pública não de saúde privada a gente viu o quanto que nesse estado do Rio de Janeiro o ex-governador ex-juiz foi sofrer um processo de impeachment porque roubou na pandemia não entregou respiradores que poderiam ter salvado vidas mas ao invés disso roubou e vender e comprou a preço de ouro respiradores que não chegaram para acolher a população do estado do Rio de Janeiro então é muito sério o que a gente está falando e foram essas empresas que cresceram e viraram bilionárias quando o povo está sucumbindo de fome de sede e sem acesso à vacina isso é seríssimo isso é um projeto de poder genocida que ignora a possibilidade de existência da nossa população por isso quero agradecer a todos os companheiros e companheiras que fizeram com que essa comissão especial fosse mais do que especial fosse urgente fosse necessária para colocar o dedo da ferida desse governo que foi omisso que foi negligente diante da vida das pessoas então hoje aqui nesse ato a gente não só reconhece as ações que mataram a fome da nossa população no estado do Rio de Janeiro mas também apresenta um dossiê preliminar da comissão especial de enfrentamento à miséria e combate à extrema pobreza do Rio de Janeiro um dossiê preliminar que a gente conseguiu apresentar para vocês no dia de hoje porque é preliminar porque esta comissão ela só terá o seu fim no ano que vem então continuaremos agindo e trabalhando de forma muito evidente para combater a fome do nosso povo e aqui é importante dizer que na capa tem a dona Maurícia né Lebron dona Maurícia que é de uma favela de campos que a gente pôde visitar a casa dela caindo aos pedaços dona Maurícia não tinha o que comer e Lebron está aqui um jovem negro que constrói a luta em campos me levou à casa de dona Maurícia e lá a gente pôde notar inclusive que hoje a favela que ela mora é a favela margem da linha e hoje a casa dela está sendo reformada por uma luta dessa juventude preta que está lá no território importante dizer que dona Maurícia também é atendida por um projeto de lei que a gente conseguiu os 20 milhões da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro então a iniciativa tocada em conjunto com o jovem negro Lebron hoje faz com que dona Maurícia não passe fome então é exemplo de como a gente pode agir com aqueles que estão no território de como a gente pode trabalhar com aqueles e aquelas que em seus territórios fazem a diferença então essa instituição Lebron me fala o nome da instituição só para eu lembrar aqui NBR Nação Basquete de Rua foi uma das beneficiadas pelo edital da Fiocruz edital que nós aprovamos nessa casa que garantiu 20 milhões para ações em combate de combate à pobreza em todo o Estado do Rio de Janeiro então NBR daqui a pouco a gente vai homenageá-los mas eu queria fazer essa referência a dona Maurícia porque quando chegamos na casa dela foi assustador ver que a casa poderia a qualquer momento cair sob a cabeça de dona Maurícia e foi a casa que eu entrei que eu vi as panelas mais areadas da minha vida a gente conseguia enxergar o nosso rosto nas panelas areadas por dona Maurícia ainda que a casa dela tivesse caindo sob a cabeça dela e agora com essa união da nossa juventude preta de campos a gente conseguiu que dona Maurícia tivesse um lar digno e está aí nesse processo de reforma e aí esse é o nosso é o nosso dossiê preliminar que infelizmente não conseguimos imprimir para todos a gente vai distribuir para cada uma das instituições mas ele já está disponível online então quem quiser acessar é renatassousapessol .com.br e lá tem uma parte onde está escrito uma abazinha para entrada na página da Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e à Extrema Pobreza então vocês podem chegar lá e baixar o dossiê preliminar que apresenta o nosso trabalho durante esse período aqui no estado do Rio de Janeiro e uma das ações preliminares fora todas essas que a gente já pôde dizer aqui é lançar nesta casa no dia de hoje a frente parlamentar contra a fome e a miséria no estado do Rio de Janeiro essa frente parlamentar que faremos a dobradinha com a frente parlamentar já em vigor na 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 Câmara dos Vereadores do estado do Rio de Janeiro tem como iniciativa estimular a criação de frentes em outros municípios do estado do Rio de Janeiro porque hoje é importante dizer que mais da metade da nossa população brasileira está em segurança alimentar e uma das pessoas que faz parte não só da comissão especial de enfrentamento à miséria e combate à pobreza do estado do Rio de Janeiro mas também que compõe a frente parlamentar contra a fome e a miséria que acabamos de lançar é o deputado Valdeck Carneiro meu companheiro que tem a palavra nesse momento muito obrigada Valdeck por toda a luta e compartilhar conosco ações de grande parceria bem boa tarde a todos a todas a todes eu quero cumprimentar mandando aqui de longe um beijo afetuoso na minha amiga e companheira Renata Souza que preside esta comissão especial de enfrentamento à miséria e à extrema pobreza e que hoje reforça essa luta na Assembleia com o lançamento da frente parlamentar de mesmo teor quero saudar as participações aqui na mesa vou citar todo mundo a Luana que está aqui do meu lado em nome da Luana querida companheira do MST todo mundo está aqui presente e queria fazer as assessorias as assessorias parlamentares que nos ajudam a viabilizar tudo o que a gente faz aqui portanto uma saudação muito especial aos militantes e militantes que estão compondo as assessorias parlamentares aqui na casa e participando dessas lutas eu quero simplesmente dizer o seguinte primeiro é que essa é uma pauta e uma agenda que coloca como disse aqui agora há pouco a Luana a vida como um valor supremo a vida como um valor universal e nesse sentido combater a fome e a miséria é antes de mais nada lutar pela vida e pela vida digna pela vida com dignidade no Brasil da Covid-19 que se tornou epicentro da pandemia capital mundial da pandemia em função da atitude criminosa e genocida do presidente da república e seus há séculos as pessoas passaram a morrer de Covid ou de fome de Covid ou de fome porque desde o golpe de estado de 2016 as desigualdades se aprofundaram e seguiram se aprofundando no contexto do governo fascista de Bolsonaro e a pandemia só fez isso se aprofundar e se agudizar por isso acho fundamental que esteja no centro das nossas agendas o combate à fome e o combate à miséria quando a ação pela cidadania Renata anunciou que a relançar a campanha Natal sem fome foi uma péssima notícia contraditoriamente porque revelava que o Brasil que já tinha saído do mapa da fome da ONU tinha voltado novamente a conviver de forma cada vez mais intensa com o flagelo da fome e com o flagelo da miséria a Sandra que falou agora há pouco que eu conheço bem a Sandra Quintela tem toda a razão nesse cenário de pobreza de miséria de aprofundamento da desigualdade no Brasil foi muito pior no Rio de Janeiro Sandra você tem razão foi muito pior no Rio de Janeiro aqui nós viramos campeões nacionais de perda de postos de trabalho com carteira assinada o maior percentual de todo o Brasil maior que São Paulo que tem um estoque de empregos com carteira assinada muito maior que o do Rio de Janeiro portanto aqui no Rio de Janeiro o quadro foi devastador e aí é muito importante que nesse ato Renata a nossa comissão sobre a sua presidência aproveite para reconhecer entidades coletivos movimentos que buscaram cumprir um papel que o Estado não estava cumprindo em grande parte dos territórios porque durante a pandemia que ainda não acabou nos territórios periféricos nos territórios de favela nas áreas populares o que sobressaiu não foi a presença do Estado do poder público foram os coletivos locais nos territórios dando as respostas face à ausência do Estado orientando sobre como se prevenir face à pandemia carregando pacientes para os hospitais fazendo vaquinhas para pagar sepultamentos fornecendo alimentos fornecendo medicamentos então eu quero dizer da importância de nós valorizarmos aqui de dentro do poder legislativo que é um poder constituído da República o protagonismo e a essencialidade do trabalho dos movimentos sociais aqui não dá para citar todos o MST o Jaba o Lab Jaca no Jacarezinho o projeto das hortas cariocas ali em Manguinhos que a gente visitou com parte do nosso trabalho na comissão os assentamentos de trabalhadores e trabalhadores rurais sem terra que querem produzir querem trabalhar e essa pauta que remete diretamente à necessidade de enfrentarmos as desigualdades as disparidades no direito à terra no acesso à terra na produção de alimentos então é uma pauta muito complexa e muito prioritária por isso que eu considero Renata seja em São João de Miriti onde nós estivemos aliás começando as nossas visitas técnicas seja em campos eu estive também no assentamento Cícero Guedes seja em Manguinhos como eu já mencionei no Morro da Providência enfim tantos lugares aliás eu fui um suplente muito ativo suplente muito ativo então assim eu quero eu quero dizer que o desafio do nosso tempo pessoal o desafio do nosso tempo é derrotar esse monstro de duas cabeças que precisa ser que precisa ser derrotado de uma vez que é a cabeça do fascismo e a cabeça do ultraliberalismo e para isso acontecer a gente precisa se organizar da melhor forma possível para que o Estado brasileiro volte a ter no centro da sua agenda de política pública de longo prazo política de Estado portanto o combate à miséria o combate à pobreza o combate à desigualdade porque sem isso não há projeto de desenvolvimento e aqui no Rio de Janeiro para concluir Renata o Supera Rio que foi uma iniciativa da Alerje foi uma iniciativa do Poder Legislativo primeiro foi em curto espaço de tempo apelidado adequadamente de Espera Rio dada a demora absurda que o Poder Executivo teve para implementar a ação e segundo a gente viu com vergonha e com indignação as estratégias de eleitoralismo por trás das agendas do Supera Rio não se trata de eleição se trata de matar a fome do povo garantir dignidade às pessoas e é isso que tem que fazer o Poder Público quando é eleito quando está investido de sua responsabilidade por isso pessoal é muito importante esse ato aqui muito importante a nossa frente parlamentar e sobretudo muito importante que a gente prestigie apoie, valorize e reconheça publicamente a ação dos coletivos locais dos movimentos sociais sem os quais não há agenda de desenvolvimento sem os quais não há agenda de defesa da democracia viva o combate à fome viva o combate à miséria viva a sociedade brasileira que vai conseguir superar as desigualdades de gênero de classe de raça para afinal de contas plantarmos aqui um mundo igualitário solidário e fraterno vamos em frente muito obrigada deputado Valdeque Carneiro sem dúvida nenhuma os suplentes de todas as comissões fazem diferença na verdade quando a pessoa muitas vezes se coloca como suplente ela estava muito mais engajada com o trabalho do que muitos membros efetivos então Valdeque é essa figura que para a gente fez e faz toda a diferença no parlamento e ainda que seja suplente nesta comissão sem dúvida nenhuma fez e faz um trabalho que muito nos orgulha e nesse sentido também quero aqui anunciar a presença do senhor Jaime Muniz que é da assessoria da deputada federal Benedita da Silva uma companheira incansável na luta contra a fome agora gente e a gente teve essa mesa importante eu nem queria desfazer a mesa porque eu acho que aqui é tão simbólico que essa mesa esteja ainda composta quando a gente for homenagear cada um e cada uma que fez diferença no combate à fome no combate à pobreza e à miséria no estado do Rio de Janeiro pessoas que estiveram conosco em toda essa trajetória em todo esse caminho também fazendo essa aliança tão fundamental com os movimentos dentro das favelas dentro das periferias com a sociedade civil organizada fazendo aquilo que o estado deveria fazer e não fez então nós pudemos aqui observar todas essas iniciativas em especial trazendo o reconhecimento do quanto muitas pessoas que não conhecem a trajetória das favelas e das periferias e dos movimentos sociais se assustaram quando viram as ações de solidariedade dentro das favelas e eu de novo que vim da favela não me assustei porque óbvio que o povo da favela ia se reunir e ia se organizar para não passar fome foi assim desde sempre foi assim para fazer os mutirões das casas que hoje tem dentro das favelas da periferia são assim as ações de mulheres pretas pobres para cuidar de outras crianças filhos de mulheres pretas pobres que são empregada doméstica e muitas vezes não tem condições de cuidar dessas crianças são as vizinhas que acolhem são essas pessoas que geram a riqueza do Brasil que geram e que fazem o Rio de Janeiro funcionar que fizeram agora nesse momento tão crucial a resistência e a existência nas favelas e periferias do estado do Rio de Janeiro são essas pessoas que são imprescindíveis governos passam e eles passarão mas essas pessoas continuam nas favelas e nas periferias fazendo a diferença acolhendo o seu povo assegurando a possibilidade de existência mesmo que eles não queiram mesmo que eles utilizem da política de segurança pública para exterminar a nossa juventude preta mesmo que eles tenham como fórmula de poder a manutenção da fome das desigualdades e das discriminações sejam elas de raça de gênero de território então que essa população faz hoje dentro desses espaços é tudo aquilo que o governo deveria fazer e não faz porque o projeto de manutenção do poder passa por garantir que essas pessoas não tenham acesso a comida não tem acesso a segurança como um direito humano não tem acesso a saúde digna não tem acesso a educação a saneamento básico isso mantém aqueles que hoje estão no poder que vão inviabilizar a vida da nossa população mas como eu já disse aqui antes eles passarão e nós passaríamos nesse sentido quero aqui convidar a coletiva de mulheres margaridas o comitê pela vida unica a associação de moradores do bairro Rui Sangrilá a NBR Campos a Casa Amarela da Providência o coletivo I Love Mor da Providência e convidar também a Flavinha para poder fazer uma fala inicial e já chamar aqueles e aquelas que eu pude falar aqui o nome para que se aproximarem para a gente poder homenagear pela Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza a ação essencial que vocês têm feito no território de vocês O povo brasileiro só é feliz quando está dormindo pois esquece que está com fome Carolina Maria de Jesus quero chamar aqui coletiva de mulheres margaridas na pessoa de Juliana Drummond para receber essa homenagem comitê pela vida na pessoa de Carol Quintana coordenadora desse lindo e belo projeto Mica do Jacarezinho que começou em 2018 atuando como pré-vestibular mas durante a pandemia teve que atuar contra a fome Associação de Moradores do bairro Rui Sangre Lá na pessoa de William Pinto das Chagas NBR Campos que atua em várias favelas de Campos vem aqui receber esse prêmio Tamines Lírio mulher negra periférica ex-empregada doméstica que está lutando contra a fome dentro dos territórios de favelas A Casa Amarela da Providência na pessoa de Miriam Generoso coordenadora do coletivo Mulheres Independentes da Providência Coletivo I Love Morro da Providência O Washington O Washington Bruno Pernambuco dos Passos conhecido como Buiu maravilhoso ele faz todo o trabalho de grafite lá naquele espaço e trabalhou distribuindo cesta básica Bom gente dando continuidade no nosso bloco de homenagens lembrando que daqui a pouco após o evento vai ter o almoço distribuído pela Cozinha Solidária do MTST e do MUCA porque esse evento de combate à fome então também ninguém vai para casa com fome porque a nossa política é assim que quem faz também a fome e a miséria terão que estar em todos os debates palanques e comícios Betinho vamos dando continuidade então agora a próxima homenageada é o bloco Fala Meu Louro 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 Então dando continuidade próximo homenageado é a Frente Contra a Covid da Maré que inaugurou esse final de semana no sábado uma cozinha solidária que está combatendo a fome na favela da Maré o Naldinho vai receber a homenagem em nome da frente é a Brenda gente desculpa obrigado Brenda Próxima homenagem é do Espaço Casumo que é um espaço de acolhimento fortalecimento e incentivo às práticas de autonomia saúde e autogestão de coletividade feito prioritariamente para mulheres pretas e faveladas Priscila Monteiro e Mari Lúcia Nascimento vão receber Redes da Maré mais uma instituição da Maré que tem sido pioneira no combate à fome durante a pandemia a Redes da Maré é a próxima homenageada a Fernanda Viana vai vir receber o prêmio Fernanda Viana é coordenadora do combate à fome da Redes da Maré Bom isso é da favela na luta contra a fome o próximo homenageado é o Manguinho Solidário que criado para atender ações emergenciais do território como enchentes o Manguinho Solidário está na luta contra o coronavírus na favela Paloma Gomes vai receber a homenagem a próxima homenagem agora vem diretamente de Três Rios o Padre Medoro a gente quer agradecer muito que ele pôde vir hoje acabou de passar por um processo de cirurgia mas está aqui hoje com um bloco de Três Rios inclusive com o Milton presidente do pessoal Três Rios nosso companheiro de luta tira uma foto dos três Obrigado Padre Medoro próximo homenageado próximo homenageado é o Renato Machado Ferreira que é engenheiro agrônomo e presta assistência técnica gratuita aos agricultores de Itaboraí, Tanguá e região assistência técnica assistência técnica fundamental Próxima homenagem é para a Associação dos Citricultores e Produtores Rurais de Tanguá que dão cursos gratuitos em prol da alimentação e cultivo para os agricultores da região Alessandra Macedo vai receber a homenagem Eu vou pedir para chegar aqui mais à frente MST MPA Cozinha Solidária MST MUCA Melê Menê CMP As Brigadas Populares Fá Ferre Cozinha Solidária do Chapéu A fome é exigente A fome não é exigente gente basta combatê-la para ela acabar MST Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra representado na pessoa de Dona Edneia O movimento dos pequenos agricultores é um movimento camponês de caráter nacional e popular estará representado aqui na pessoa da da Cris Beto e Camila Cozinha Solidária Cozinha Solidária do MST mais o MUCA na pessoa da tia MTST na pessoa da tia Zanina que estava ali fazendo a nossa comida de hoje hein gente muita palma para ela aqui ó maravilhosa e o André do MUCA vem André vem André vem André vem André vem André vai André vai André faz palma faz palma o culpa tudo vai André deixa aparecer nessa foto aqui do teste do levo Melê Menê é um movimento de moradia brasileira que foi criado em 1990 e tem lutado no combate à fome e com todas as pessoas que estão desempregadas e fazem parte do movimento vem aqui a Maria e a nossa querida Elisete para receber essa linda homenagem Maria maravilhosa CMP na pessoa de uma série de mundo diretor nacional Ângela Cassiano ele não chegou Ângela e Roberto vai lá Roberto As brigadas populares atuam há 10 anos trabalhando na base durante a pandemia tem ajudado as ocupações num período para que todos tenham direito à alimentação Receba aqui David Gomes para receber essa homenagem A FAFERJ teve que se reinventar nesse período como indo para as favelas distribuindo cesta básica com os alimentos arrecadados Chama aqui Felipe dos Anjos para receber essa homenagem A Cozinha Solidária do Chapéu A Cozinha Solidária do Chapéu representando aqui coordenador idealizador deste projeto e cozinheiro-chefe Nego Breu Dando continuidade a próxima homenagem para a rede brasileira de renda básica com seu núcleo do Rio de Janeiro que tem feito o trabalho fundamental no Rio das Pedras mas em vários outros lugares a coordenadora Érica Alves Próxima homenagem Projeto Social Semeando o Amor que atua na favela Rio das Pedras também em combate à fome e desperdício de alimentos A Ivone vai receber homenagem O coletivo Terra do Terra Prometida vai ter que ter uma vez a homenagem Coalizão negra Coalizão, isso e Arroz e Torquato Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô Próximo coletivo O próximo coletivo é O Ocupa Tijuca que é um coletivo de radicalização da democracia pela base que atua nas favelas da Tijuca lutando contra a fome É o Diego que vai receber a homenagem Dando continuidade Próxima instituição também a ser homenageada no dia de hoje que essa luta vai para além da capital em todos os municípios é a Associação Barrense de Cultura e Crença Afro-Brasileira de Barra do Piraí Bom Próximo homenageado é a Rede Cal que é a Rede Carioca de Agricultura Urbana que é um movimento social que agrega pessoas e organizações para a defesa da agroecologia nas cidades A Valdirene está recebendo a homenagem diretamente da Maré Para encerrar esse bloco agora a gente vai ter uma mística do coletivo do coletivo Terra do Terra Prometida que atua há 22 anos na ocupação e passou por várias peregrimações Aplausos 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 No Brasil não pode ter miséria, no Brasil não pode ter miséria Nessa terra de tanta fatura, nessa terra de tanta fatura Chou miséria, no Brasil não pode ter miséria Nessa terra de tanta fatura, ô miséria Acesse o site www.sd.com.br Está pedindo para você um pouco para lá, para ter o olhar para te pegar melhor. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Pax, na pessoa de Aline Lima. A creche Estrelinha atua com alfabetização há 30 anos no alemão. Durante a pandemia, teve que se reinventar para ajudar na alimentação dos moradores daquele local. Chama agora aqui à frente Carolina Marinho e a equipe que lá atua. Obrigada. Aplausos O espaço linha de conversa foi pensado antes da pandemia. Durante a pandemia, Beth, coordenadora desse espaço, teve que se reinventar para ajudar na questão da alimentação saudável dentro da Maré. Vai, Beth Dias. A Camila vai trazer várias mulheres alemães. Camila Moradia, em 2010, com a remoção da favelinha, tornou-se uma liderança na favela do Complexo do Alemão. Hoje, ela atende mais de 3.300 famílias e criou o coletivo Mulheres em Ação do Alemão. Gente, dá licença que eu vou quebrar o protocolo com essa mulherada preta maravilhosa. Camila Moradia fez uma das homenagens mais lindas que eu poderia ter. Ela, homenageada pela Frontline Defenders, que é defensora de direitos humanos internacional, fez do prêmio que reconhecia ela como uma defensora dos direitos humanos, fez com que esse prêmio gerasse outras 20 homenagens. E Camila Moradia fez uma homenagem linda para a gente no Complexo do Alemão. Então, aqui não é retribuição de homenagem. Aqui é reconhecimento de um trabalho fundamental feito por essas mulheres pretas no Complexo do Alemão pela luta, pela moradia digna e pelo reconhecimento da possibilidade de existência da favela em sua dignidade humana e também de moradia. Então, Camila Moradia, maravilhosa, junto com essa mulherada. Obrigada. Obrigada, pelo menos. Cadê a nossa foto? Obrigada, meu amor. Fica forte. Obrigada. Coisa linda. Equipe de profissionais do CREES, Arlindo Rodrigues. A equipe teve que se reinventar e ajudar moradores de situação de rua e moradores do entorno de onde faz o seu atendimento durante a pandemia, principalmente com aqueles que não têm nenhuma documentação. Foi fundamental. Margarete e Jonathan. Bia Colli, corrente do bem. Rogério e toda a sua equipe Que trabalha durante a pandemia Combatendo a fome E a extrema pobreza Nos seus espaços Obrigada E agora O Centro de Integração Na Serra da Misericórdia O CEM É uma associação sem fins lucrativos Que está voltada a promoção De alimentação Inusitiva no contexto urbano Atuando nas bases Da agroecologia Obrigada O coletivo Ação e Cidadania Machado de Assis Foi um coletivo que começou em 2017 E com a pandemia Decidiram voltar para a segurança alimentar Ajudando com entrega de cestas básicas Cerca de 300 refeições prontas e quentinhas Hoje são 1.250 quentinhas Prontas e entregues no Morro da Providência Chama aqui com muito carinho Dri Ferreira Um indicado Um indicado Um indicado Eu vou falar sem microfone Vou falar um indicado Porque senão não vai caber todo mundo Eu vou falar um indicado Eu fico emocionada Maravilhosa Galera Eu quero chamar um representante De cada Que aqui foi acolhido E premiado pela sua luta Para tirar uma foto simbólica Tá? Um indicado Um indicado é ótimo Bom gente Enquanto Vem chegando Cada um dos representantes Chamar aqui a atenção Da TV Alerj De todo mundo que compõe Eu quero Agradecer em especial A nossa equipe A equipe da mandata A equipe da comissão especial Que faz com que Todo esse trabalho Também seja referência Para além desse lugar Que pode ser muito burocrático Que pode ser muitas vezes Um lugar que não acolhe Porque historicamente A Assembleia Legislativa Não foi feita para a gente Né Juninho? Que veio lá de Itaboraí Aqui Prestigiar o nosso evento Que tem um trabalho importantíssimo Em Itaboraí Junto com o Nemésio E essa galera Da cultura também Pensando em Itaboraí Como esse espaço Que foi destruído Pelo Comperde Então a gente pode Fazer e deve fazer Muito trabalho juntos E aí reconhecer E aí reconhecer A possibilidade De existência De uma luta Que para a gente É central De combate A fome De combate A miséria De combate A extrema pobreza Porque Nesse momento Onde o nosso povo Não tem o que comer Pode chegar mais para cá Gente Para junto de mim Pode chegar perto de mim Não tem o que comer É a população também Que trouxe resultados concretos Para combater a fome E a miséria no nosso país Então eu quero agradecer A cada um de vocês Que dedicaram Uma horinha Para chegar aqui Na Assembleia Legislativa E ocupar esse espaço Esse espaço É nosso E portanto Ocupamos com os nossos corpos Com as nossas lutas Mas acima de tudo Ocupamos Para fazer a diferença Também na política pública Institucional Como representa A Assembleia Legislativa Do Estado do Rio de Janeiro Então estar aqui É ocupar É resistir Mas é superar As desigualdades sociais Que tanto Aprisionam E matam o nosso povo Então O dia de hoje Que a gente Apresenta o dossiê Preliminar Da Comissão De Enfrentamento A Miséria E Extrema Probreza No Estado do Rio de Janeiro E lançamos também A Frente Parlamentar De Combate A Fome E A Miséria No Rio de Janeiro É também o dia Que essa casa Saúda A existência E a presença De cada um de vocês Que não só foram Hemanageados Pela ação individual É pela ação Coletiva Que vocês fazem Então Meu grande agradecimento Sigamos juntos E sigamos nessa Dou por encerrada A presente sessão De homenagem Da Comissão Especial De Enfrentamento A Miséria Combate A Pobreza Muito obrigada Bora Bolsonaro Tira a foto Tinha Dá um recado Daí A gente Vem fumar Aê 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 Aê